Bom pessoal do canal Viajando na Natureza, agora eu vou mostrar a casa para vocês, onde nós ficamos três dias hospedados, se viu como uma casa de apoio, para nós visitarmos aqui os pontos turísticos aqui próximo de Coval, Coval é a cidade onde nós ficamos hospedados, e vou mostrar aqui para vocês vamos aqui essa parte todinha para vocês da casa, casa muito boa, mas vou mostrar para vocês agora Bom pessoal, aqui é a casa que nós estamos, aqui é um quarto, deixa eu abrir aqui a luz, aqui é um quarto aqui é o banheiro aqui é outro quarto, onde está aqui é a cozinha aqui é ó onde nós está uma varanda, fazendo um churrasco, então é isso, essa é a casa que nós estamos estamos partindo, passando três dias aqui, e agora vamos embora vamos embora agora, aqui é outro quarto abri aqui a luz aqui muito boa casa é isso, compartilhe nossos vídeos, deixa o seu like aqui é a casa, a casa que nós estamos um lugar calmo, tranquilo que chama-se Coval foi essa cidade aqui que serviu de ponto de apoio para nós e é para ver melhor a casa que nós ficamos três dias aqui ó essa casa aí muito bonita essa rua aqui em Portugal as cidades são muito parecidas modelo só então é isso você que está vendo esse vídeo agora eu sou Isaías do canal Viajando na Natureza nós vivemos nessa cidade aqui três dias, como eu já falei e serviu para ponto de apoio para nós conhecermos as praias fluviais aqui nessa cidade até o próximo vídeo bom pessoal agora estamos voltando para casa foi muito bom esses três dias em Coval conhecendo vários lugares e aqui eu quero agradecer ao canal Mistério do Mundo que tem patrocinado nossas viagens aqui em Portugal quero agradecer ao Lucas Rabelo Isaías Júnior e todos que fazem o canal Mistério do Mundo estamos felizes por tudo que tem acontecido no canal Viajando na Natureza estão agora já se despedimos da cidade onde nós estávamos durante os três dias conhecendo lugares lindos maravilhosos e tem mais fique ligado no nosso canal compartilhe os nossos vídeos você que está vendo agora se inscreva em nosso canal e deixe o seu like aqui